Deixaste o teu corpo fluir ao som da batida Foste genuína nos passos que transmitiste E eu acho que uma das coisas que eu consigo retirar daqui É que és uma miúda corajosa, sem medo E se a dança te emociona assim tanto Acho que é algo que tu deves instruir-te cada vez mais E ir estudar, se é isto que tu queres Porque claramente tens onda e tens o que o que fazer Parabéns Muito bem Pá, realmente Tens de ter uma grande confiança Tens de conseguir fazer Mesmo tiragem para dançar desta maneira Depois tenta jogar assim Eu também não sei muito de dança Honestamente eu sou péssimo Eu lembro-me de sempre que tive de fazer trabalhos de dança É pá Eu tinha de pedir basicamente os molos aos professores Para me safar Porque eu falo da nota Sempre Mas É pá Também, mais uma vez, também de saltos Não sei como é que conseguiste dançar assim Eu partia um calcã Um tornozelo ou alguma coisa assim É pá Mas era bom ver É pá, não sei se era bom ver Mas lá que tinha alguma piada seria E a parte tem que me chamar à ambulância Mas É pá Parabéns e obrigado E é isto pá Continua a fazer Olá Maria Olha, gostei muito de ver Também saltos, saltos a dançar e pop Não sei como é que conseguiste Mas Até gostei mais da parte Sem saltos Porque conseguiste Fazer ainda melhor Do que fizeste no princípio Mas o que me interessa é que A parte É importante Estrela é muito bom ver E é importante E é importante